A capacitação de dois dias acontece na Câmara Municipal e visa alcançar os profissionais de saúde, enfermeiros, dentistas, médicos e residentes. O objetivo é a estratificação dos hipertensos e diabéticos, ou seja, identificar quem no começo esteja com alguma dessas doenças, ou ainda prevenir para que os pacientes que dão entrada nas unidades básicas de saúde possam cuidar melhor da saúde. Mesmo que aquele paciente não se encontre em condição crônica, nós vamos preveni-lo para que ele não adoeça futuramente. E os que já estão doentes, nós vamos conseguir conhecê-los, estratificá-los e fazer o manejo adequado das suas condições. O treinamento acontecerá em duas etapas, onde estamos tratando diretamente, falando de hipertensos e diabéticos no primeiro momento, e no segundo momento nós vamos trabalhar e estratificar o risco em médio, alto e baixo risco desses hipertensos e diabéticos. A estratificação possibilita que o profissional de saúde saiba qual o risco do paciente, a fim de melhorar o controle do diabetes e hipertensão arterial. Patologias que, se não evitadas ou cuidadas a tempo, podem ter consequências danosas, como lesões nos órgãos importantes do corpo. O agente de saúde é a nossa porta de entrada. Ele é o primeiro que tem contato com o paciente. Ele tendo contato com o paciente, a maioria dos nossos agentes de saúde são profissionais que têm curso de técnico de enfermagem. Eles verificam esses pacientes, vão à casa, verificam a pressão. Identificando que esse paciente está com a pressão alta, eles encaminham logo para o posto. Lá no posto a gente faz a classificação de risco e a gente direciona esse paciente para a consulta médica ou para o médico com atenção especializada. A gente quer capacitar os profissionais da atenção primária a descobrir esse paciente antes desse desfecho, que seria um desfecho mais ruim, melhorando a saúde da população e diminuindo os gastos que oneram no sistema hospitalar de gastos.